O nome é o Senhor, louvada por nós, Jesus Vem lá, filha, 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 filha Mas Deus te faz presente e felicita Veja o teu rosto sofrido Por tu só chorou Nos seus lábios do um soluço Que reflete a dor Com as mãos sobre a cabeça Você chega e chora Sei que a tua vitória ainda não chegou No frio da madrugada você tem que amar Esperando uma resposta Com seu coração Com o coração afim Que vem o salto Saiba que Jesus dará a solução Saiba que a felicidade vai contaminar E a angústia da alma Jesus vai retirar Saiba que ele vai salvar o sangue Apaga a sua luz Traz um novo dia só Pra ver você feliz Deus não vai esquecer de você Vai se mudar Pode chegar a sua resposta A noite vai passar Deus não vai te deixar pelo chão Vai levantar Pode chegar a sua cabeça E continuar Pode chegar a sua cabeça E continuar Saiba que a felicidade vai Saiba que a felicidade vai Ou paginar Faz um novo dia só Faz um novo dia só Pra ver você feliz Deus não vai esquecer de você Deus não vai esquecer de você Vai levantar Pode perder a cabeça E continuar Pode perder a cabeça E continuar